A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte passou a oferecer, no último dia 29, a prestação do serviço de colocação de dispositivo intrauterino de cobre gratuitamente a mulheres e pessoas com útero. Confira mais informações sobre a iniciativa com a repórter Letícia Oliveira. Bom dia, Letícia! Bom dia, Clara! Bom dia a todos de casa! É isso mesmo, a iniciativa é uma parceria entre a Faculdade de Enfermagem, o Hospital da Mulher e o Projeto de Extensão para a Prevenção do Câncer de Mama, Colo de Útero e Trabalhadoras de Mossoró. Para falar mais sobre o assunto, estamos aqui com a Osana Mirelli, Diretora de Gestão Acadêmica do Hospital da Mulher. Osana, como foi que surgiu a iniciativa da colocação do DIU pela UERN? Bom dia! Bom dia! A iniciativa surgiu dessa parceria do Hospital da Mulher. Então, a partir do momento que o Ministério da Saúde reforçou a importância do enfermeiro estar fazendo essa colocação do DIU, tendo em vista a disponibilidade de um acesso mais facilitado para essas mulheres, nós nos capacitamos para fazer essas inserções e, a partir daí, fazer essa ampliação do serviço que, anteriormente, nós já realizávamos no Hospital da Mulher. Mas, devido à demanda, nós sentimos a necessidade de ampliar e também de inserir os alunos da graduação nesse espaço. E quais os principais objetivos desse projeto? O principal objetivo do projeto é ampliar o acesso ao DIU a essas mulheres de forma mais fácil e de forma mais prática. Porque o DIU, ele é um método contraceptivo que, muitas vezes, foi concentrado e dificultado o acesso a essa mulher. Então, o maior objetivo, realmente, é ampliar a disponibilidade desse método para essas mulheres. E para quem está querendo colocar o DIU, qual é o procedimento para o agendamento? Então, nós tivemos uma alta demanda nos agendamentos e cerca de 200 mulheres procuraram a Faculdade de Enfermagem para fazer essa inserção. Então, nós conseguimos lotar a nossa agenda até o fim do ano. Mas, para não deixar essas mulheres na mão, nós já estamos pensando em estratégias e formando esse mutirão para inserção. Então, para fazer o agendamento para esse mutirão, a pessoa pode vir à Faculdade de Enfermagem presencialmente fazer essa marcação ou também através do nosso WhatsApp, que é 3315-2154, e demonstrar esse interesse. E para quem quiser saber mais informações sobre o projeto e também, talvez, sobre documentação, que seja necessário, onde é que pode encontrar? Nós temos o Instagram da própria Faculdade, arroba Fain Uerni. Temos o Instagram do Hospital, arroba Hospital da Mulher Mossoró. E também temos o Instagram do projeto de extensão, que é arroba Prevenção Faini. Então, nas nossas redes sociais, nós vamos estar sempre divulgando as nossas informações. Além dos profissionais, qual é a atuação dos estudantes nesse projeto? Os estudantes, eles estão na parte educativa desse processo e também na parte de captação dessas mulheres. Então, antes da colocação do DIU, da consulta em si, eles fazem uma roda de conversa com essas mulheres, explicando todos os benefícios, todas as contraindicações que esse DIU também possa causar, para que essa mulher, ela faça essa inserção de forma consciente de todos os seus benefícios e também das contraindicações do método. E qual a importância social? A importância social é justamente a ampliação desse acesso e também de ofertar para a comunidade uma assistência de qualidade também. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Alzana. Gente, e fica aí, né, para vocês, fica a atenção de que os profissionais que estão fazendo a colocação do DIU são totalmente qualificados. Para quem quiser mais informações, pode ir na Faculdade de Enfermagem da UERN e também podem entrar em contato com o número que está disponível aqui na tela. Volto com você, Clara.